Preculpação, né, Lerenand Timur-Ratô, a foi encontro semanal ao Presidente da República, Francisco Guterres Luolo, líder máximo, FFDTL, né, Hateten, FFDTL, no Força América, halou na cooperação técnica militar, quando abato constrói a repórter o balcão, ba componente aero FFDTL, maibetou rinloro, construção, né, labile realiza, tamba força americano, inclui chefe-estado-maior, general FFDTL, né, preocupa o decisão político-siraniano, rodejalo interferência, ba cooperação, né. Lerenand afirma, mas que a coro nação ruane se dá o guia, maibet força americano, fôr na apoio Baragba Timor-Leste, tamba, né, lerenho ruso, consideração o seu político-sira, ba cooperação, né, benia parte, halou na roforça americano. A aeroporto do balcão, o americano-sira agora preocupado, preocupado nem tá uma saída, político-sira, mas que baralha essa sensação, né, complica, mas o assunto com a aeroporto do balcão, o racismo que trata, o almirante, o servidor-estado-maior-general, a força americana, a minha, 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 a minha O governo, o ministro do Negócio Estrangeiro, o governo, o ministro do Negócio Estrangeiro, a gente tem a cooperação técnica e militar. Se você vai ao aeroporto militar, o aeroporto civil, o governo decide. Não precisa que o aeroporto. Tito Livio, G.M.N.